As cantoras sertanejas Mayara e Maraíza colocaram a sua mansão à venda por um valor de 7 milhões de reais. Elas já se mudaram para seu novo lar. Essa casa fica localizada no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, Goiás. O terreno possui 5 mil metros quadrados, o imóvel de 690 metros quadrados, conta com 5 suítes, sauna e ou furô. E uma bela piscina. Esse endereço é um dos queridinhos dos famosos. De acordo com a jornalista Fábio Oliveira, as irmãs moraram durante dois anos nessa mansão. Seguindo um estilo clássico e ambientes integrados, essa é a antiga casa das irmãs. O novo proprietário que adquirir esse belo imóvel vai desfrutar de ambientes, muito conforto, área ao ar livre e terá alguns vizinhos famosos. Nova casa Maraíza divulgou alguns vídeos da mansão onde vive com a sua irmã Mayara. A casa fica localizada em Goiânia, Goiás. A mansão possui muita área verde, lago e estufa para a horta. A residência foi construída em um terreno de cerca de 7 mil metros quadrados. Segundo informações de sites especializados em vendas de casas, o imóvel está avaliado em cerca de 7 milhões de reais. No terreno, há a construção principal, um sobrado, com uma área de 870 metros quadrados. A casa possui quatro quartos com suítes, um dos quartos chamado de master, com dois closets e banheiro, jacuzzi com hidromassagem, duchas e pias. A casa tem um total de seis banheiros. Já na área externa da mansão, conta com uma piscina com cascata e lagos integrados, possuindo também uma jacuzzi com capacidade para 10 pessoas. A decoração do local, conta com um sistema de iluminação arbóreo. A cozinha da mansão também é climatizada. É bem ampla e iluminada. O que vocês acharam da nova mansão das irmãs Maiara e Maraíza? Comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.